Aquela geração, a geração que antecedeu essa maldade, era uma geração que tinha uma conexão espiritual ainda estabelecida. De acordo com o que a maldade foi entreando dentro da sociedade, foi sendo empregada dentro da sociedade, o nosso corpo físico e espiritual, ele sofre a consequência do pecado. E isso vai nos matando ao pouco, e a geração que antes vivia 900, 800 anos, ela passou a ser determinada pelo Eterno para 120 anos, por causa da entrada do pecado. E isso demonstra que o nosso corpo físico, ele sente as nossas atitudes espirituais, quanto mais formos inconsequentes nas nossas atitudes, mais o nosso corpo físico sentirá. Se você é obediente às leis de cachorutos, se você é obediente aos ensinamentos da Torá, se você é obediente à justiça da Torá, se você exerce a misericórdia da Torá, com certeza, essa é uma promessa bíblica, longos serão os seus dias na face da terra. Longos serão. Pois a Torá é saúde para o corpo, é o que diz provérbios capítulo 4, para o corpo físico e para o corpo espiritual. Aí eu faço uma grande questão, quando a gente olha aqui a questão de Noé, Gênesis capítulo 6, verso 9, Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração e disse ao Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de haver-os feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. A palavra aqui, que inicia, é porque a nossa tradução já inicia com Noé, mas no hebraico está escrito assim, ele, toledot, noa, noa. O nome de Noé é citado duas vezes, você pegou o seu fator aqui, eu vou te mostrar. Duas vezes, ele, toledot, ele, estas são, toledot, gerações, noa, noa. Estas são as gerações de noa, noé, noa, noa. Todas as vezes que esse termo, eler, é utilizado da Torá, ele é colocado na Torá para separar aquele texto que está sendo lido do texto anterior. O que estava sendo lido naquele momento? Que havia uma geração corrompida. Neste momento, entra no cenário um homem justo. Ele, toledot, noa, noa, ish, tzadik. Essas são as gerações de Noé, homem justo. O ele é para dizer que noa não tem nada a ver com a história de corrupção no passado. Um português seria um pronome, né, relativo, estas. No hebraico é um verbo conjugado com o sufixo desse pronome relativo. Estas são as gerações. Estas são. Eu estou desassociando Noé, homem justo, com essa geração corrompida. Aí a grande questão que eu quero trazer, irmãos. Será que se Deus fosse escrever a história da nossa geração, nós estaríamos aqui nesta faixa amarela? Ou estaríamos na faixa branca? Onde Deus separa a história de Noé, junto com essa geração corrompida? Ou será que nós estamos inseridos nessa corrupção? Deus precisa levantar noas. Não sei se é assim o plural do hebraico. Deus precisa levantar homens e mulheres justo diante dEle, para que essa geração não seja consumida. E aqui eu quero trazer aos varões dessa casa, você como varão, sacerdote do teu lar, tem o privilégio de salvar a tua vida e da tua casa e de sua geração. É o que teve noa. Quantos de nós estamos corrompidos juntamente com essa sociedade? Corrompidos nos valores, corrompidos nas atitudes, corrompidos nas palavras, corrompidos nos atos. Será que nós estamos sendo levantados para contar uma história nova, ou fazer parte da história antiga? Não sei, irmãos. Eu não conheço a tua vida, eu conheço a minha. Conheço a vida de vocês aqui no nosso cotidiano. O que eu estou querendo dizer é que nós somos e devemos ser a boca profética como foi noa na sua geração. Aqui é um excelente exemplo que nós precisamos pegar de Noé. Noé não se corrompeu juntamente com as suas gerações. Alguns rabinos tentam discutir sobre essa situação. O Talmud cita sobre a questão da justiça de Noé ou não. Alguns falam que se Noé tivesse vivido em outras gerações, ele não seria justo. Se ele tivesse vivido na geração de Avraham, ele não seria justo. Outros falam que se ele tivesse vivenciado a geração de Avraham, ele seria mais justo ainda. O que para mim importa é que Noé foi um profeta e não se corrompeu com a sua geração. Deus aqui não está querendo olhar o que Noé poderia ser. Deus está querendo e olhou aquilo que Noé era. Deus está querendo olhar aquilo que nós somos. Deus, que parte de geração que você faz? Você faz parte dessa geração que se corrompeu? Ou Deus, ao contar a nossa história, vai colocar um Heller para resumir e dizer que nós não fazemos parte dessa geração e existe uma nova história em nossas vidas? Essa é uma pergunta. E Noé teve o privilégio de salvar não somente a si, mas salvar a sua geração. A sua geração tinha gente corrupta. Cão era um exemplo disso. Ele teve o privilégio de salvar uma geração boa e uma geração corrupta. Vamos dizer assim, com defeitos, né? Com defeitos muito latentes. Muito latentes. Olha aqui o que diz Gênesis capítulo 6, verso 18. Mas contigo estabelecerei uma aliança e entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teu filho contigo. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim, ó. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé a oito pessoas. Deixa eu ver aqui. E guardou a Noé e oito pessoas, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre os ímpios. Você sabe o que é pregoeiro da justiça? Eu já ensinei isso aqui na congregação. Não consegue fazer a justiça sem os princípios de quem? Da Torá. A Torá, irmãos, está no coração de todos aqueles que querem aproximar do eterno. Eu vou te provar isso. Pregoeiro da justiça. É, não tinha sido promulgado, não tinha sido revelado. A Torá está lá em Bereshito, no capítulo 1, verso 1, depois eu ensino isso no ano que vem. Que ela está lá, vai estabelecida. Ela já... Quando você estuda os ensinos rabínicos, existem sete coisas que tinham sido criadas. O Mashiach, o Beit Hamikadashi, a Torá, e assim vai. O arrependimento, a Teshuvah. Mas aqui, todo aquele que se aproxima do eterno, tem a Torá no teu coração. Vou te mostrar isso, Jorge. Olha que interessante. Olha aqui. Gênesis, capítulo 8, verso 20. Após o dilúvio, após o dilúvio, o Eterno manda Noé sair da arca. Noé vai e faz uma oferta ao Eterno. Olha o que Noé fez. Presta atenção comigo. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar, e o Senhor sentiu o cheiro suave. O que é animal limpo? O que é a ave limpa? Está lá em Levítico, capítulo 11. São os animais que são permitidos dentro dos princípios da Torá. Por que que Noé conseguiu entender sobre o animal limpo? Porque Deus foi revelando a Torá no seu coração. Qual que é o ensinamento aqui para nós? Se queremos separar dessa geração corrupta, precisamos ver a Torá e apregoar a justiça dela. Aqui está o ensinamento, Jorge. A Torá está no coração de todos aqueles que se aproximam do Eterno. De todos aqueles, sem exceção. Quando você chega e fala assim, Ah, Francisco, já vim você com essa história de carne de porco. Eu falei isso, eu falei isso, há uns 15 dias atrás, há uns 20 dias atrás. No judaímo se compreende claramente as prioridades dos mandamentos. Eu disse a você, e volto a repetir, entre se prostituir e comer uma carne de porco, não prostitua e come carne de porco. Entre e dá sustento à tua família e você guardar o shabat. Se assim você não puder guardar o shabat, dá sustento à tua família. Entre você amar o teu próximo como a ti mesmo e não sentar na mesa dele, porque ele não entende da comida à costa, sente com o teu próximo e ame o teu próximo. Existe hierarquia, mas não abandone o mandamento importante. Quando o Eterno nos fala para separar a comida limpa da comida impura, é um exercício para que eu e você saibamos separar a fala limpa da fala suja. O ovo limpo do ovo sujo, do pensar limpo do pensar sujo, do se expressar limpo do se expressar sujo, de ter uma relação sexual limpa, de ter uma relação sexual suja. São exercícios que nos ensinam a sermos santos. O que entra do teu corpo vai embora para o teu corpo. Não é o mais importante. O que é mais importante é o que sai. Mas o fato de não ser mais importante não quer dizer que você pode negligenciar, porque você não quer obedecer. São exercícios que nos ensinam a subjugar o nosso pecado. Por que você acha que Noé não se corrompeu? Porque ele tinha os princípios daquilo que é limpo e daquilo que é sujo. Não só no alimento, mas nas atitudes, no comercial, nas negociações, nas falas, nas relações. Este é um grande ensinamento de Noé para mim e para você. Apenas relembrando, estamos vivenciando o período que antecede a vinda do Machia e estes dias são semelhantes ao vivenciado por Noé. Seja um profeta em sua geração e não se contamine. Saiba separar entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Não estou falando de comida. Assumam a posição ao lado de Hashem, pois assim salvará sua família e as futuras gerações. Tenha os princípios da Torá em teu coração. Foram umas das características, algumas das características que levou Noé a não se corromper. Aí, irmãos, eu já entendi. Eu estou na mesma geração ou pior do que a geração de Noé. Eu já compreendi que eu preciso ser uma boca profética. Eu já entendi que eu preciso me aproximar do Eterno e ter a sua Torá no meu coração. E aqui, eu quero te ensinar como nós podemos ser a boca profética em nossa sociedade. Como podemos ser... E tudo o que eu ensinei, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou acabar de comentar com vocês. Vou iniciar a comentar com vocês. Quando nós estudamos... Olha que lindo isso aqui. Eu acho isso maravilhoso. Todas as vezes... Todas as vezes que você encontra a palavra Elohim, que é um dos nomes do Eterno, na Torá, quer dizer que o Eterno está exercendo naquele momento o seu atributo de justiça. eu vou explicar... Presta atenção em mim, por favor. Todas as vezes que você encontra na Torá, o termo Elohim, o nome do Eterno, Elohim, quer dizer que o atributo dele de justiça está sendo estabelecido naquele momento. O que é o atributo de justiça? Não mate, ele vai exigir de você que você não mate. Não roube, ele vai exigir de você que você não roube. Não diga falso testemunho, que você não diga. Esse é o atributo da justiça. Está olhando a parte literária da Torá. Eu digo, não faça, não faça. Faça, faça. Esse é o atributo da justiça. Justiça. Todas as vezes que na Torá, você encontra o tetragrama, Yud-He, Vav-He, você está vendo o atributo da misericórdia sendo exercido. Vou repetir. Quando o atributo Elohim está sendo citado na Torá, o nome e termo, o atributo da justiça está sendo empregado. Quando o tetragrama está sendo declarado na Torá, o atributo da misericórdia está sendo empregado. Por isso que Moisés, quando ele desce, quando ele sobe para pedir perdão pelo pecado do bezerro de ouro, ao ele visualizar os caminhos de Hashem, a sua glória, a sua benevolência, ele fala o tetragrama duas vezes. Adonai, Adonai, Elharum, Verranum, Ereapaim, Verav, Hesvemet. Adonai, Adonai, Elohim, gracioso e compassivo, tardinho e irace, e cheio de graça e de verdade. Por isso que ele cita, o atributo da misericórdia do eterno foi exercido naquele momento. Quando você encontra para achar de Noa, é o único momento que é invertido. Quando o eterno fala lá, quando o eterno fala lá no capítulo 6, que ele há de destruir a terra, não vem o termo Elohim, mas vem o termo Adonai, que é o atributo da misericórdia. Por que isso? Por que a Torá muda? Você lembra que eu sempre falo isso, quando a Torá tem um padrão e ela vem e modifica, algo ela quer ensinar para mim e para você. Deixa eu ler aqui uma coisa, que vocês vão entender o que eu quero ensinar. Presta atenção, quem não entender, quando eu finalizar esse tema, você levanta a mão. Olha aqui que interessante, eu quero ler um texto de um livro chamado Rumash, que são os comentários de um rabino muito conceituado dentro do povo judeu, chamado Horashi. Rashi, Horashi. Mais conhecido como Horashi. Talvez a fonética correta. Diz assim, no princípio, a intenção de Deus era criar o mundo com um atributo divino da justiça. Faça e faça. Não faça, não faça. Mas ele percebeu que o mundo não iria suportar isso. Assim, ele deu precedência ao atributo da misericórdia, aliando-o ao atributo da justiça. Aliando-o, aliando-o, colocando no mesmo patamar. Presumivelmente, a precedência ao atributo da misericórdia, significa que o atributo da justiça, presta atenção nessa frase, que o atributo da justiça não pode finalizar qualquer decisão por si próprio. Mas precisa contar com o consentimento do atributo da misericórdia, a quem é sempre dado precedência. Eu vou repetir isso aqui, irmão, se nós não entendermos isso aqui, esquece que existe congregação, a resta de Vemite. Presumivelmente, a precedência ao atributo da misericórdia, significa que o atributo da justiça, não pode finalizar qualquer decisão por si próprio, mas precisa contar com o consentimento do atributo da misericórdia, a quem é sempre dado precedência. Quer dizer que quando você for olhar as atitudes do seu irmão, você não pode julgá-lo simplesmente pela justiça. Se a misericórdia não estiver junto, de maneira nenhuma, você está listo em julgar. Você não tem autoridade de julgar alguém, se você não colocar ao lado, no mesmo patamar, o atributo da misericórdia. Isso é Torá. Torá não é só pegar a letra, não mate, não adultere, não cometa homossexualismo. Nós estamos olhando só o lado literário. Estamos olhando só o atributo da justiça e esquecendo da misericórdia. Não estamos convivendo com as pessoas como Noah fez, porque olhamos só o atributo da justiça e esta é a minha e a sua tendência. Você lembra de Davi? Eu sempre dou esse exemplo. Davi, chega o profeta Natan e fala o profeta Natan para ele, minha irmã. Davi, havia um homem que tinha muitas ovelhas, um que só tinha uma. O outro só tinha uma ovelha, Davi. Chegou um vizinho na casa daquele que tinha muitas ovelhas. Este homem, ao invés de pegar do seu rebanho que estava repleto, pegou daquele seu vizinho que só tinha uma ovelha. Quem é que eu devo fazer desse homem, Davi? Davi segue o atributo da justiça. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, esse homem é digno de morte. Davi, esse homem é você. Davi, esse homem é você. Ah, peraí. Com os outros eu quero o atributo da justiça, mas comigo, Senhor, livra-me do pecado da morte. Aí, eu coloco o atributo de misericórdia quando eu estou inserido. Se você não souber olhar o teu irmão com o atributo da misericórdia, sem tirar o atributo da justiça, sem tirar, mas entendendo que você o ama, que você precisa ajudá-lo, aí sim você é capaz de evoluir espiritualmente. Moisés é um exemplo disso. Moisés, quando compara a atitude de Moisés com a atitude de Noah, é a grande diferença. e eu estou vendo um monte de nós balançando a cabeça, é, somos assim, mas nós estamos assim na política. Ontem eu recebi um casal de amigos na minha casa e eu ouvi da boca dela, eu não consigo conviver com quem vota no PT. Olha a mentalidade das pessoas. Você está resumindo o seu relacionamento com o teu próximo baseado em política. Você que é santo demais, mas eu que sou santo demais. Quantos de nós estamos colocando a misericórdia do lado? Não estou pedindo para você concordar com a prática deles, mas não tenta convencer daquilo que você entende, senão vamos voltar para onde estávamos. As pessoas não aprenderam a viver com democracia, tem como ser democrático e ao mesmo tempo ter uma teocracia na sua democracia. o eterno te ensinou assim, domine sobre os peixes, governe o ser humano no mundo, viver a teocracia é a coisa mais fácil do mundo. Você sabe qual é o problema da teocracia? O homem. O homem é o problema da teocracia, porque a teocracia diz que eu guardo o domingo, a teocracia me diz que eu devo guardar o shabat, a teocracia diz que eu não preciso celebrar a festa, a teocracia diz que quando o ser humano peca eu preciso excluí-lo. Você vai ver diversas teocracias, se você tentar impor no ser humano aquilo que ele não compreende, você está tirando dele um atributo divino do livre arbítrio. Se Deus não faz isso, quem somos nós para fazer, irmãos? Quem somos nós para fazer? Eu não estou impedindo ninguém da congregação de ser o que é, mas seja você na sua posição, na tua casa, dentro da sua vida, ao questionar a sua fé, responda com mansidão, ao questionar a sua fé, com Yeshua agia, havia um monte de pecadores, romanos, fariseus, galileus, ele não falou para todos, falou para alguns, havia um monte de leprosos, ele não curou a todos, curou a alguns, havia um monte de aleijados, ele não curou a todos, curou a alguns, nós estamos falando mais com a boca do que com o nosso testemunho, deixe as pessoas serem aquilo que elas quiserem ser, mas tenha o seu procedimento de ser fiel ao eterno, é a sua palavra, porque o teu testemunho falará mais alto, é isso que essa congregação apregoa, você não verá em mim uma imposição, se vocês querem um líder que vai falar que vocês vão para o inferno, vocês não têm um líder ideal, coloquem outro no meu lugar, eu não sou o líder para alienar a mente das pessoas, se tiver aqui alguém que vota no PT, que você vote com a sua consciência, vote em quem você quiser, com a sua consciência, são os teus atos e os meus atos que falarão diante do eterno, você não, porquê que eu não venho no público falar de política? Porquê que eu não venho aqui citar o nome de A ou B? Porque eu sei o que é política, eu prefiro falar da salvação do eterno, tenho a minha posição, me expresso nas redes sociais, na minha conversa, mas não me intrometo na decisão das pessoas, eu vejo jovens aqui botando tatuagem, de morte ainda, vocês nunca vão me ver falando contra vocês, mas aqui vocês vão me ver falando que isso é errado, você foi chamado para ter vida, como colocam um símbolo de morte sobre o teu corpo? Vocês nunca me verão excluir uma pessoa, porque a pessoa chegou a mim pedindo perdão dos seus pecados, mas nós fomos chamados para viver a vida, só que nós quando julgamos os semelhantes, desculpa estar sendo duro com a congregação, mas sempre que eu for duro com vocês, o amor vai estar do lado, no padrão do julgamento, eu nunca vou excluir alguém aqui que veio para mim contando os seus pecados, nunca vou excluir, se vocês querem isso, chama outro líder ou vai para outra congregação, se uma pessoa vem a mim contando o seu pecado, por mais que seja horrível o seu pecado, estarei aqui para apoiá-la, para ajudá-la, serei sincero em dizer que o pecado leva a morte, e se continuarmos o eterno há de nos punir, mas nós queremos lida que, que brigue, que domine a mente das pessoas, que você vai para o inferno, que você não leia isso, que você não faça isso, que não quero viver essa vida, eu não quero viver essa vida, você sabe o que é engraçado irmãos, o que eu quero te ensinar nesse contexto, olha só que interessante, leia o texto aqui comigo, leia esse texto comigo, deixa eu ver, olha ali que interessante Yeshua, ai de vós escreve fariseus hipócritas, a gente tem mania de chamar os fariseus todos como hipócritas, nada a ver, tá? aqui Yeshua estava citando para aqueles poucos que ele estava se referindo ali, pois que dizemais a hortelã, o endro, o cominho, o cominho, e desprezais o mais importante da Torá, justiça, gravem comigo, Torá, é, faça e não faça, guarde e não guarde, obedeça e obedeça, mas a Torá também, existe a misericórdia, faz parte dela, a justiça, a misericórdia e a fé, nós estamos acostumados a olhar só o lado da justiça, não olhamos o lado da misericórdia, deveis fazer o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, do cominho, do cominho de porco, de não comer o camarão, de guardar a comida coxa, sem negligenciar as mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fé para o seu Cláudio, todo julgamento seu, irmão, faça baseado, tendo esses dois parâmetros na sua mente, porque o Eterno assim nos ensinou, se você só coloca a justiça, você está pecando contra o princípio da Torá, porque o Eterno não julga-nos dessa forma, não nos julga dessa forma, Oi? Oi? Aham? Todos eles têm esse versículo, isso você está dizendo? Todos, todos eles têm, isso você está falando? sobre o dízimo, o que eu quero mostrar aqui, o sentido que eu quero dizer, é que quando a Echou fala a justiça e a misericórdia, ele está enfatizando o ensinamento aqui da Parachá de Noa, que o atributo do Eterno, de Elohim, de justiça, ele sempre vai ser exercido com o atributo da misericórdia, sabe porquê, irmãos? Moisés, Roberto ensinou aqui, falou aqui sobre Moisés, quando você estuda a Torá, que a Torá fala que a nação de Israel pecou com o pecado de bezerro de ouro, qual que é o pecado da idolatria, irmãos, pela Torá? Responda-me, qual que é o pecado da idolatria pela Torá? Pode responder sem medo, não tem pegadinha não, a morte, é ou não é a morte? É ou não é a morte? A morte. Quando Moisés vai diante do Eterno e toda a situação gerada pelo Eterno é para ensinar a mim e a você a exercer a misericórdia como fez Moisés. Analisar a Torá, não é só entender que existe o pecado de não cometer idolatria, analisar a Torá e você pegar todo o livro e analisar todo o contexto que ela está inserida. Quando Moisés está ali e parece que Deus está fazendo o adversário ali, não, eu que sou exigente, Moisés ama o povo mais do que a mim. Aonde que Moisés amava o povo mais do que o Eterno? Aonde? É evidente que não, o que Deus estava querendo ensinar é a Moisés a ser um verdadeiro líder, que ele continue a pletear pelo povo e Deus fala assim, Moisés desce porque o teu povo saiu, deixou de ser meu povo, o teu povo o teu povo tem pecado contra mim e eu destruirei e de você Moisés farei uma nova geração. Moisés chega e fala Senhor, se o Senhor não for conosco, risca-me do livro da vida. É assim que um verdadeiro líder se impõe, ele tem o atributo da justiça, você acha que Moisés concordou com o pecado de bezerro do ouro? É evidente que não, mas o amor estava ao lado, a misericórdia estava ao lado para ajudar e apoiar, estava ao lado, esse é o verdadeiro Moisés, esse é o verdadeiro Noa, que Noa não fez isso, Noé não tomou essa atitude, Noé foi justo, mas ele esqueceu de olhar para as pessoas e de ajudá-las, é o que diz os rabinos, é o que dizem rabinos, quem já viu aquele filme Noé? Acho que a maioria de vocês já viram, você já viu que tem um filho dele que eu não lembro se era Chen o Seare e a Fete, que ele tem uma criança lá, é uma concepção ali, lógico que houve uma produção do diretor, mas é uma das concepções judaicas, que Noé estava tão desgostoso, tão desgostoso com a humanidade, que ele não quis sair da arca, por isso que Deus ordena, saia você e teu filho e frutifique, Moisés não queria dar mais continuidade à geração, é uma das vertentes judaicas, uma das vertentes, por isso que o filme retrata isso, Moisés ficou desgostoso, é o que nós estamos feitos, é o que nós temos feito, nós temos ficado dentro das nossas arcas, dentro das nossas arcas, e as pessoas precisam da nossa ajuda, com a nossa posição de testemunho, irmãos, não do nosso convencimento, o teu convencimento, se vier por você, será algo passageiro, mas quando o convencimento vem do eterno, ele é perene, e aqui que está o nosso chamado, aqui que deve ser a nossa posição, neste testemunho, tenha seu posicionamento, diga o que você crê, no que você acredita, o que você não quer, lute por isso, seja firme quando te pleiteare, mas seja amoroso, não deixe de amar e de orar pelo teu semelhante, não deixe de ter amizade, por causa de questão de política, não deixe de conviver, porque isso é um mandamento, não deixe de exercer misericórdia, sobre o teu irmão que está do teu lado, ame-o, repreenda-o sim, com amor, com bondade, porque quando nós, eu estou aqui brigando com vocês, mas eu tenho plena ciência, que vocês sabem que está tendo amor no meu coração, que jamais vou botar o dedo para vocês, e apontar alguma coisa aqui de púlpito, mas essa congregação, precisa aprender a respeitar, a opinião das pessoas, sejam elas no contexto espiritual, sejam elas no contexto político, seja elas no contexto espiritual, se você tenta impor a sua posição, saiba que você está sendo contra a vontade de Hashem, porque quando Hashem, vê que nós estamos desobedientes a ele, ele faz com que nós compreendamos, que nós pecamos contra ele, ele não nos força, não nos força, ele respeita o nosso livre-habito, aí que é eu, Francisco, convencer as pessoas das coisas espirituais, a força, aonde? aonde? Para finalizar aqui um pouquinho, finalizar mesmo, e aqui eu quero mostrar com vocês, eles não viram a nudez do seu pai, eu desejo muito que essa frase aqui, seja uma realidade na minha e na tua vida, eles não viram a nudez do seu pai, vamos ler o texto comigo? vai em Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 9, verso 23, verso 20 e 23, olha o que diz o texto, e começou Noé, a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu no meio da sua tenda, descobriu-se, ficou nu no meio da sua tenda, viu rã, viu cão, o seu pai, desculpa, viu cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber, a ambos, seus irmãos, no lado de fora, então tomaram cem, e já fé uma capa, e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos, estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai, eu quero que eu vou te ensinar, o ensinamento da Torá aqui agora, quando o cão visualiza, a nudez do pai dele, a tradição judaica, diz que ele fez uma coisa, muito mais perversa, mas eu não quero citar essa coisa perversa, eu quero citar o que, que dá a entender, quando nós lemos esse texto, quando o cão, viu a nudez do seu pai, ele deixa o seu pai nu, que era algo depravado, que era algo fora dos princípios da Torá, e ele vai embora, o que ele não faz? Ele não ajuda, quando os seus outros filhos, visualizam o pecado de seu pai, os seus filhos, não olham para o seu pecado, esconde o seu rosto da nudez, mas eles vão ajudar, você sabe o que nós estamos fazendo? Olhando a nudez das pessoas, e nós estamos feitos igual cão, casca fora, que você se vire com a sua nudez, e eu quero te ensinar, a mim e a você, a sermos a igual a Shem, a igual a Yafet, que ao perceber um pecado, eles escondem o rosto para o pecado, e eles vão ajudar o seu semelhante, e aqui eu quero finalizar com essa pergunta, quando uma pessoa vê outra, executar uma ação imprópria, há duas possíveis reações, a letra A, a pessoa pode sentir repugnância pelos atos, e cascar fora, e deixar que o pecado continue, ou ela começa a pensar, no que pode ser feito para ajudar o outro, a pergunta que eu faço a mim e a você, em qual lado você está? Lado A ou lado B? Se você estiver do lado A, é porque você só está olhando o atributo da justiça, se você estiver do lado B, é que o atributo da justiça e da misericórdia, você está colocando lado a lado, e é este que o eterno quer trabalhar, é para este que o eterno exerce misericórdia, então o meu conselho, é que nós sejamos homens fiéis, pois nós estamos em uma geração corrompida, destruída, que está destruindo e matando cada vez mais, a espiritualidade dela, só que nós precisamos nos posicionar igual a Noé, mas precisamos ser semelhante a Moisés, que ao visualizar o pecado, foi contra ele, mas ele estava ali para ajudar, para que aquela geração fosse melhor, e é este o chamado, desta congregação, quando o eterno nos deu o nome, ele não nos deu o nome à toa, ele nos deu o nome, porque essa será, se não é, será, e se é, continuará a ser a nossa característica, uma congregação, que exerce graça, e verdade, graça, e justiça, que eu e você sejamos assim, e que o eterno nos dê um shabat, shalom, e que você ao ver a nudez dessa sociedade, não faça semelhante a cão, que fugiu e deixou, o seu pai como estava, mas que você seja igual a Shem, igual a Yafet, e vai cobrir a nudez das pessoas, porque é para isso que nós somos chamados, para ser a luz do mundo, e o sal dessa terra, que você seja essa luz, no nome de Yeshua Hamashia, shabat shalom para todos, amém. Música